de que algumas pessoas identificam erroneamente seus olhos cor de avelã como verdes. Há realmente uma enorme diferença entre olhos verdes e castanhos. Os olhos verdes são mais uniformes na cor do que os cor de avelã, variando em cor de jade a verde oliva, a grama verde brilhante. Em algumas regiões do norte e centro da Europa e na Ásia Ocidental, os olhos verdes ocupam uma porcentagem maior da população. Mas apesar disso, eles ainda são incrivelmente raros, abrangendo apenas 2% da população mundial. Isso faz com que essa coloração seja uma das mais raras do mundo. Em olhos verdes, à frente da íris tem apenas uma pequena quantidade de melanina, que geralmente é a feomelanina, vermelha ou amarelada. O efeito de dispersão de luz produz uma cor azul que se mistura com a cor amarelada, fazendo com que o olho pareça verde. Curiosamente, pessoas de qualquer etnia podem ter olhos verdes, sendo mais comuns em mulheres do que em homens. Animais como gatos domésticos, jacarés, corujas e até grandes felinos como panteras têm olhos verdes. Quanto aos membros famosos do clube super exclusivo de olhos verdes, eles incluem Emma Stone, Adele, Cliff Owen e Gael Garcia Bernal. Os olhos negros são o resultado de um nível muito baixo de pigmentação, o que resulta em uma aparência de prata cinzentada. 4. Olhos negros Em seguida estão os olhos negros, que na verdade não são pretos porque os olhos, realmente negros, não existem. O que você realmente está vendo são apenas olhos castanho escuros. Os olhos negros são causados por uma superprodução de pigmento. 3. Olhos vermelhos ou cor de rosa Você pode ter visto alguém com olhos cor de rosa ou vermelhos. Essa cor também é uma das mais raras e, na maioria dos casos, acompanha uma condição de saúde como o albinismo. A coloração vermelha ou rosa é um resultado de pouquíssima ou nenhuma melanina nos olhos. Essa cor vermelha é, na verdade, os vasos sanguíneos do olho que você está vendo. 2. Olhos violeta Você já soube de alguém ficar nostálgico pelos olhos violeta de Elizabeth Taylor? Bem, não querendo cortar o barato dele ou o seu, mas olhos verdadeiramente violeta não existem. Desculpe, mas não é possível nascer com olhos de cor diametista. É basicamente iluminação ou maquiagem que fazem os olhos parecerem ter um tom arruchado. Também pode aparecer em pessoas com albinismo. Se elas tiverem olhos azulados e sejam danificados pelo sol, isso adicionará vermelho ao azul. O resultado será uma aparência rocheada. 1. Olhos multicoloridos Sim, isso existe.